O rei, o certo ouvi, que não foi reclamado, onde sou de irmão que me saiu. Pecados não pediu, nem deixou, pra dizer, se quiser que sorri, que não andava grande por aí, por favor, posso chorar, a vida em meu sonho. Linda, lindíssima, brilhando hoje. Gostaram que ouviram Luzes pela primeira vez, se viu que quase óbvio. Marim, Marim, querida, obrigada pela presença. Obrigada.